A gente vai saber, se Deus quiser, daqui pra segunda-feira, se a gente vai ficar aqui ou não. E aí, mans! Olha o que eu encontrei aqui! E aí, mans! Eu tô maluco! Galera, a gente vai agora pro aniversário dela! É meu birthday! Convidados! Tem muitos convidados na minha festa! John, Junior, não sei! E o Lucas? Vai convidar o Lucas? Lucas, aniversário dela! Vai convidar ele? Happy birthday to you! Então vamos lá, né? Então só bora, galera! Galera, vamos pro aniversário aqui improvisado, a gente alugou uma casa toda, é guerra, brinx! Não sei onde a gente vai! E aí, Thay, de boa? De boa! Tua chave aqui pra tu ir pra sei lá pra onde, pro Baile da Gaiola! Eu vou pro Baile da Gaiola agora, você me deixa, mãe? Eu deixo, ó! Mas volte hoje das três! Antes das seis? Das três! Das três! Tô liberado, mãe? Liberada! Mãe a liberou eu ir pro Baile da Gaiola, então antes das três eu tô em casa, tá bom, minha gente? Toma aí, meu irmão! Partiu! O que é isso? Edita aí, edita aí pra nós! Fala uma musiquinha pra gente colocar pra gente! Ele é o rei dos stories! Ele é o rei dos stories! Não tem como, velho! Não tem como! Eu assisti o Veloz Furioso, ediçãozinha! Para, cara! Pegou a música do filme! Põe pra mim, meu negócio! Põe pra embaixo! Põe pra o meu negócio! Põe pra mim! Aaaaaah! Caimara hoje! Fim, tira! Essas miserias são tudo dores, não surgiram do nada, sai desgraça! Põe pra lá, põe! Põe pra baixo! Olá, rapazes! Tchau, tchau! E eu me choquei, tá bom? Hoje é o inglês, tá bom? Eu e o Felipe, hoje é um bom momento. momento. Porque do live stream at 9 o'clock a.m. Entendeu? Ok. For the people in the mansion speaking Portuguese, application speaking, Vlad, J.R., Michael, I know live stream today because of the difficulty. It's very elevation. Speaking English for my chat, for my other streamer. Because very interaction. You escape one pronunciation and Portuguese I lost. Click to like, ok? Like and share my movie. Ok? You understand? I'm back here. You. 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 No. Fuck Alexa. You understand? It's keys and then it's name. Name is this. Beijando. No, no. Name is this. No. Yes. Galera, inglês! Não! 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 Caraca! Vai trabalhar, vai treinar! Você é fitness? Eu ganhei três, uma atrás da outra, perdi uma e agora vou ganhar a quarta! Não! Não! Tô falando, de suporte e o cara jogando jungle! É muito bom! O meu único inglês é a Copa Mansion Não! Inglês! Só em Português J.O. Uma semana passada Há dois minutos Vlade! Vlade! Oh meu Deus! Você sabe... Você sabe o que? Você me falou Eu preciso do meu carro O seu carro? A chave você deixou lá embaixo Sim, sim! Eu vou pegar e treino... Você vai treino? Ok! Ok! Obrigado, mano! Puxedo! Gol, chu! Chu! Gol, tamo! Yeah! Chu! Também! Também? Também! Eu vou pegar e treino! Eu vou pegar e treino! Eu vou pegar e treino! Ele está pulando! Ele está pulando! Eu vou tentar! Eu vou tentar! Porto em inglês! Não, Porto em inglês! Você já falou Porto aí! Porto! P****! Porto! Isso é Porto! Porto! Porto Rico! P****! Porto Rico é cidade desde quando? Yes! Porto Rico! É um país né? Porto Rico é próprio nome! Não, 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 não. O que? O que? Não. 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 Não, não falo. Falo em... Porto-English. Porto-English também? Porque uma pronunciação... Também? Olha, olha, eu sei... Falando em inglês, o nome é... Minha pronunciação é... Garafa. Entendeu? Ok, obrigado, mano. Boa vida, você é muito bom. Ok? Ok, ok, ok. Não adianta fechar meu saco não. Ai, cara, eu tô entusiasmado. Fério, ele pegou lá? Não, não. Porto-English. 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 Eu vou pegar um... Agaim. 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 E aí, meus? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mais alta energia. Vamos aqui. Começando o dia. Não deu pra mim entrar com a câmera do encheu do Léo Santana, né? Devido àquele segurança boca de betoneira que não deixou eu entrar. Galera, vamos comer. Tá aqui pronta a comidinha. Opa. Já acabou a comida da casa. Vocês querem que eu faça outras compras ou não? Chega de compras. Tá aí, vamos comer. E eu volto em dois segundos para falar com as senhoritas. Fechou? É, amigos. Puxi. Aí tá sabendo que sabe. Isso aqui foi o que eu comprei antes pro Seven. Fui lá, eu pedi, pelo amor de Deus, se tava morrendo de fome, eu comprei. Aí tá sabendo, viu Seven. Não vai pagar de todo jeito. Cruze. Vou colocar one, nove, zero. Ele já coloca esse número. Então, galera, é o seguinte. Enquanto tá fazendo ali o meu rango. Fazendo não, né? Esquentando o rango. Vou falar pra vocês um pouquinho aqui a situação da casa, beleza? Contratamos já um advogado e estamos esperando a posição do dono da casa. Pra quê, Seven? Então, o dono quer que a gente saia. A gente falou pra ele que quer sair. E ele não quer tá inventando várias coisas. sobre o security depósito, etc, etc. Resumindo, resumindo. Essas coisas, o cara resolve logo com um advogado, tá ligado? Então, um advogado, ele é bom nessas coisas. Ele sabe as leis, sabe os direitos, os deveres. Então, ele vai seguir de acordo com o que a gente realmente pode fazer, exigir e pedir. Então, simples. O advogado tá resolvendo isso. Se Deus quiser aí, nos próximos dias ele já tem uma posição. Se vai ficar aqui ou não, né? O que a gente precisa saber? O que a gente já combinou, que eu já combinei, já falei com uns caras. Se a gente for ficar aqui, nessa mansão, a gente vai dar outro start. Então, a gente vai inaugurar realmente a mansão, beleza? A gente vai fazer algum tipo de show, alguma coisa, vamos pintar. Eu não posso dar muito spoiler, mas beleza. A gente vai, definitivo, realmente dar start na nossa casa, na nossa mansão nos Estados Unidos. Então, vamos realmente morar aqui, aproveitar essa casa, fazer coisas, fazer eventos, conteúdos. Usar ali ó, um campo. Vou fazer ali, vou comprar agora. Quando acabar aqui, eu estou indo comprar as coisas para fazer o próximo vídeo do canal ali, beleza? Então, voltando ao assunto. A gente vai saber, se Deus quiser, daqui para segunda-feira, se a gente vai ficar aqui ou não. Já era para a gente ter saído aqui, dia 17, quando foi que o dono acordou que queria que a gente saísse. Mas ele quer que a gente saia. Ele quer que a gente saia, deixa o dinheiro para ele lá, que é uma chicotada do gresco. E vamos embora. Mas não é assim. Ninguém é burro, não. Nós é B.R. Tá achando que nós é o quê? É debilóide? Tá doida? Então, espero de coração que a gente resolva isso aqui o quanto antes. Eu sei que muitas pessoas devem estar perguntando, pô, o que é que vocês fizeram aqui? Cara, a gente não fez nada na casa. Absolutamente nada. A gente mora na casa, a gente pode mudar móveis, pode fazer tudo, pode pintar. Mas nem isso a gente fez. A questão toda é os cachorros, mas a gente tem um suporte para isso. Então, não se preocupa que vai dar tudo certo, beleza? Porém, entretanto, eu quero sair daqui e todo mundo quer. Por quê? Porque a casa que a gente encontra em Miami, meu amigo, ela é muito gode. Como assim, Cheve? É maior do que essa não? É menor, entendeu? Então, a casa é menor, vai agregar bem mais a gente e tem 9 quartos. Meu amigo, 8 quartos, mas dá para fazer mais de 8. Tem 10, na verdade. Então, a casa é menor, porém, é melhor, sacou? É o que eu falei. Não precisa de ter uma casa de 700 bilhões de metros para ser feliz. Tchu! Solta. Psiu! Solta. Ok. Consegui esse tipo, hein? Independente de onde seja, fechou? Então, eu, particularmente, só eu e o John que viu a casa. Nenhum dos meninos viram a casa lá em Miami. Se eles tivessem visto, eles estavam doidos para ir embora. A casa... Eu vou dar um spoiler. Tá vendo a quadra ali? A outra casa tem também. A outra casa é bem parecida com ela, sendo que mais compacta, tá ligado? É mais together, sacou? Eu, particularmente, falando, espero que o dono aqui libere nós, devolva o dinheiro, até porque o dinheiro é nosso, e a gente vai embora para Miami ser feliz. Se não, meu amigo, a gente aqui não vai bagunçar a casa, não vai destruir nada. A gente vai viver. A gente vai fazer essa casa aqui ser nossa. Vamos mudar muita coisa nela aqui e vamos realmente fazer a mansão Copa. Fechou, galera? Eu estou ansioso para começar realmente os conteúdos da mansão, fazer coisas, gravar vlogs, muita coisa. Outra parada! Vai vir dois moradores já. Já tem duas pessoas certas que chegam dia primeiro e dia dois de abril. Então, além de tudo, vamos contar com mais duas pessoas para incrementar aqui a dimension. Show? Pode, tchô. Quer brincar? Então eu vou comer aqui e vamos ali comprar algumas coisas para o próximo vídeo do canal, beleza? Desculpa aí, assim... Estou muito feliz. Realizei um sonho aí pessoal, que era ir no show do Léo Santana. Muita coisa acontecendo na vida e esse transtorno aqui da casa, né? De não poder isso, não poder aquilo. Mas é assim, a vida é assim. É feita de desafios, de altos e baixos, acertos e erros, amores e fracassos, etc, etc, etc. Fechou, galera? Então, vamos comer e eu volto já. Fala comigo galera, o Vlad acordou, estamos indo agora lá... Como é o nome da loja, sabe? Esqueceu? É... Academy alguma coisa. Academy alguma coisa. Estou aqui falando com o DeShimba. DeShimba está em live. Olha o chart, olha o chart e o Rap God. Tem, 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 tem. É isso. O Skip já já cola aí galera, ele vai dar uma viagem aqui, né? Não é novidade não, ele vai vir aqui e tal. E olha o carro que ele quer pegar. O Vlad já queimou o carro. Queimei um pouquinho, mas tá bonito, tá bonito, tá bonito. Não ia passar vergonha não. Fechou. Fechou. Então, só bora galera. Então, se você gostou aí desse vlogzinho, já deixa o like, compartilha. E no próximo vlog vocês vão descobrir o que a gente vai aprontar nessa mansão, beleza? Então, eu vou comprar as coisas para uns três vlogzinhos aqui atrás, a área fitness aqui da Demension. Fechou? Então, é nó galera. Fechou? Fechou, 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 fechou. Bora J.O. Tem!